Prometo que no meu exercício profissional, serei fiel aos preceitos da honra e da ciência, promovendo o uso e o desenvolvimento da minha profissão em benefício do cidadão e da sociedade. Assim prometo. Prometo que no meu exercício profissional, serei fiel aos preceitos da honra e da ciência. Não se deixem abalar pelas incertezas, agarrem-se às certezas, a certeza de que vocês fazem a diferença. Parabéns, sucesso, nada a temer na nova trajetória. Parabéns! 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 Parabéns!